A LEGIONS E aqui é o Jibi Eu estou lendo depois. Como você vem acompanhando No canal, eu estou lendo uns Jibis De forma digital Inclusive eu estou com ele aqui no meu celular Lendo. Tem várias plataformas Tem a plataforma da própria Marvel Tem o ComicSology, tem diversas plataformas A gente pode estar adquirindo os Jibis digitalmente Um único porém É que nesse caso os Jibis estão todos em inglês Não tem em português Aí fica um pouco limitado Mas você sabe o inglês pelo menos tem acesso aos Jibis Enfim, Journey to Star Wars The Rise of Skywalker A Legions É um GB em 4 volumes Na verdade Então você pode ter as 4 edições que saíram Um por semana E depois faz aqui o TPP Que junta todas as edições dessa história Num GB só Ele tem ao todo 103 páginas 103 páginas e vai contar Exatamente a jornada para o episódio 9 Então no final do episódio 8 Terminou aquilo lá Com a resistência conseguindo fugir da primeira ordem A cargo do sacrifício Da Almirante Holdo E aí, em que pé que ficou Em que pé que ficou a Raid Depois de tudo que aconteceu também O Finn, o Poe, a Rose Chewbacca, né Enfim, então a gente vai ver mais ou menos A gente vai ver isso aí É mais ou menos na verdade também Porque assim Ele vai contar cada um deles Eles estão em uma missão De angariar recursos Armamentos Naves Tantos recursos materiais Quanto imateriais Então a gente precisa de pessoal A gente, né A resistência precisa de pessoal Na área estratégica Na estratégica, na verdade Eles até tem já E falta, na verdade, gente para morrer Falta é soldado E piloto Eles que precisam de pessoal Para poder ir para a batalha Né E então eles estão tentando Angariar pessoas Recursos no sentido de naves Equipamentos Armamentos Munição Bases Para eles poderem Se articular E continuam na fuga Que é a primeira ordem agora Com o O líder lá O Kylo Ren liderando, né Como o grande líder lá Da primeira ordem Está perseguindo eles Enlouquecidamente Ele quer que Carraway também E a mãe A Leia também está lá Enfim Então o GB vai contar Esse período É um período curto Na verdade Que cada personagem Vai acabar tendo O seu momento Mas vai ser dividido Em duas partes Praticamente Que é Uma equipe Que vai até Mon Calamari Tentar procurar Uma parceria Antiga A mesma parceria Que eles acabaram Ter durante a rebelião Que o Almirante Akibar Morreu inclusive Recentemente E E aí eles tentam Fechar essa parceria Para conseguir naves E pilotos Pessoas interessadas Que já apoiaram Durante a rebelião Apoiar agora Durante a resistência Exatamente É um repeteco Do que já foi feito antes Exatamente E uma outra equipe Acaba indo Encontrar Um armamento Abandonado Num canto lá Então você tem Umas snow speeders Até interessante Essa parte aí Bem bacana Então ao longo Dos quatro volumes Você vai Separando a equipe Então tem o Finn E o Paul Indo E o BB-8 Procurando armamento E aí a Leia Junto com a Ray E o Chewbacca R2 A Rose E indo Para o Mon Calamari Tentar fechar Essa parceria Política Para um apoio Realmente Contra a Primeira Ordem Que está aí Que o Supremo Líder Calor Rain Já deixou claro Que já fez o ataque No episódio 7 E aí deixou claro Que tem uma ameaça E vai tomar um negócio Enfim E ao longo da história Você vai ter Obviamente a presença Do Calor Rain General Hux Personais principais Que sobreviveram Os que sobreviveram Ao episódio 8 Dando continuidade Perseguindo a resistência Você vai ver Que a Primeira Ordem Também mandou Colocou um bounce Uma recompensa Pela cabeça do Finn E obviamente Todos da resistência Então tem um grupo De caças de recompensa Estão indo Atrás do Finn E acabam encontrando O Poe também No final das contas Então tem esses embates Mas no geral E assim Além obviamente Do embate Pessoal Da Rey Também Da Rey Com a questão Da força Do Luke Que era o seu mestre Agora o que faz Eu achei muito curioso Porque No filme No episódio 9 A gente já acaba descobrindo Que a Leia Acabou ensinando ela Mas aqui Fica um vácuo Isso né Não dá pra saber Exatamente Quem tá ensinando a Rey Exatamente como E isso Parece que ela tá Me aprendendo sozinha ainda Enfim Ok Tem assim Muita coisa Clichê Que você espera Que seja alimentada Como o Gibi Foi lançado Antes do filme ainda Desalimentar As coisas Que estavam no episódio 8 Que é a Rose Aquele pseudo romance Com o Finn O Finn Que você tem alguma coisa Com a Rey Mas você não sabe Exatamente o que é O Finn O Paul Também tem Esse racionamento Meio E aí Pra onde vamos Que vai Que quer Algumas pessoas Tinha algumas expectativas Em relação a isso E o Gibi Alimenta um pouco De tudo E não responde nada Na verdade Ele fica Patinando no gelo E fica escorregando ali Ele te entrega Uma historinha Bem simples Na verdade Bem rasa No final das contas Na minha opinião Bem passável Ok Que Assim Acaba sendo Muito mais Do mesmo Alimenta Para os fãs Que já não gostaram Dos repetecos Repetir a dose Dos conceitos Do episódio 7, 8, 9 Repetir as doses Do episódio 4, 5, 6 Eles vão se irritar mais É isso o Gibi Eu que gostei Não me incomodei Tanto assim E me incomodou o Gibi Imagina o pessoal Que se incomodou Então assim Ela é ainda Fazendo o papel político Com os mesmos diálogos Com referências Claríssimas As coisas que já foram Faladas antes Eventos anteriores Coisas que já Aconteceram em outros lugares Nos livros Sabe Nos filmes Enfim Assim Sei lá É o Gibi Ok Para você que gosta De ser De saborear tudo Tem pequenas Coisinhas interessantes Como o grupo De caça de recompensa Que apareceu Lá no episódio 7 Ele dá Uma aparição Também lá No Galaxy 7 Então Óbvio Disney acaba fazendo As suas conexões De coisinhas Tem um Acaba aparecendo Um Abre aspas Zabra Fecha aspas Não vou ficar dando Spoiler de tudo que acontece Mas tem uma Aparição do Zabra Que achei interessante Que é o Zeb Do Rebels Do desenho Rebels De animação Rebels Achei interessante Porque é uma espécie Que foi criada Às vezes Criando 300 mil espécies Novas Aproveita as que já tem Então o Zeb Que apareceu lá Foi muito querido Lá durante A animação Rebels Acaba Tendo Aparece Uma espécie Dele ali Mas Em um contexto Muito específico Mas interessante Não vou entregar tudo No final Resume-se a isso Um grupo Vai para Mon Calamari Fechar uma parceria E o outro grupo Vai encontrar O outro grupo É formado O grupo vai encontrar Arnamentos É o fim O Poe e o BB-8 E o restante Vai para Mon Calamari Inclusive As próprias questões Envolvendo a Mon Calamari Elas são Iguaizinhas Ao que já foi feito Na rebelião Tudo As escolhas Os Aqualite E os Mon Calamari Então tem as duas espécies Específicas Lá no mundo Eles fazem as mesmas escolhas Nos mesmos formatos E cometem os mesmos erros Iguais Ou seja É tudo igualzinho Antes Eu achei Bem triste isso Na verdade Eu esperaria mais Eu gostaria de ver Mais coisas Eu gosto dos GBs Tanto que um dos GBs Que eu mais gostei Dos Star Wars É do TPO Na verdade Você tem resenha Aqui no canal Inclusive Que é bem diferente Ele foge bem da curva Na verdade Sai da caixinha Ele faz o TPO Fazer coisas Da velha interessante E esse aqui Infelizmente Acaba seguindo A risca Tudo que foi feito Antes Parece que tem receio De inovar Ainda mais com o filme No episódio 9 Para lançar em seguida O lançamento do GB Obviamente agora Está sendo bem depois do filme Mas Na época não foi Enfim Acabei debatendo mais Sobre Star Wars Porque é outra coisa Se você leu o GB Eu gostaria de saber Sobre a sua opinião Se você não leu Ainda assim Sua opinião Sobre todas essas coisas Que estão rolando Que estão rolando Não Que rolaram No caso Fica assim então Curte o vídeo Inscreva-se no canal E até a próxima leitura E até a próxima leitura E até a próxima leitura E até a próxima leitura